Ovos, bombons, chocolate. A Páscoa é só no dia 31, mas as vitrines e prateleiras de lojas e supermercados já estão lotadas. Sem dúvida, há uma oportunidade de lucro para os comerciantes. Mas mesmo as empresas que não vendem a iguaria podem explorar a data. Segundo especialistas, usar a criatividade faz toda a diferença. Haja material para embalar tantos doces na Páscoa. Nesta fábrica em Campinas, a demanda chega a aumentar 50% neste período em relação aos outros meses do ano. As embalagens mais procuradas são para os cupcakes e os ovos de colher. As forminhas e as caixas também não ficam para trás. O tempo é de muito trabalho e folga aqui virou artigo de luxo. Tem que trabalhar de sábado, feriado, para poder dar conta. Outro mercado que ganha espaço na Páscoa é o de bichos de pelúcia. Só nesta loja, a venda de coelhinhos aumenta até 50%. Tudo para tornar o ovo de chocolate um presente mais especial. As pessoas acabam comprando para agregar algo mais. Porque o ovo de Páscoa, ele está associado, todo mundo gosta. Mas a pelúcia acaba ficando. Então a pessoa vai lembrar dessa data por um período maior de tempo. A variedade chama a atenção. São diversos modelos e vários tamanhos. A procura é maior pelos pais de crianças que ainda não comem chocolate, mas querem uma lembrança. E não são só eles. São namorados que acabam comprando coelho para montar cestas, para dar um presente mais interessante. Outros setores também podem lucrar com a Páscoa. Para este especialista, o chocolate está cada vez mais restrito ao público infantil, o que abre espaço para os empresários. Só é preciso saber inovar. É importante que o empresário, que a indústria, que o comércio, tenham um pouco mais de criatividade e comecem a criar uma atmosfera em torno da Páscoa, que é uma das datas mais importantes para o comércio. Então eu acho que começar a relacionar um pouco seus produtos com a Páscoa, de forma criativa, tirando aquele paradigma de que é o ovo de Páscoa, o grande presente da Páscoa, a gente pode ter um mercado diferente nessa época do ano. criatividade, eu acho que é a bola da vez. mas... Obrigado.